Olá, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a cada ano, aproximadamente 60 mil brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, esse tipo de tumor é o mais fatal entre as mulheres no Brasil. E a campanha Outubro Rosa tem como objetivo divulgar informações sobre a prevenção desse tumor. Neste ano, ela tem como tema informar para proteger, cuidar para viver. E para falar sobre a importância da ação e da prevenção do câncer de mama, eu converso agora com a doutora Marcela Trópia, que é ginecologista, obstetra, cirurgiã ginecológica e professora da Escola de Medicina da UFOP. Marcela, obrigado por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço, Karina. E doutora, para iniciarmos a nossa entrevista, qual que é o impacto que a campanha Outubro Rosa tem na prevenção e conscientização sobre o câncer de mama? A campanha Outubro Rosa, né, ela nasceu nos Estados Unidos na década de 90 e chegou aqui no Brasil mais ou menos só em 2002, assim, então ela é de certa forma recente para nós. Mas ela tem um impacto muito grande na conscientização do câncer de mama, que até antes, né, era tido como uma sentença de morte. Então, essa divulgação sobre o câncer de mama, sobre o fato de existir tratamento, o diagnóstico precoce tem grande impacto no prognóstico, isso é muito importante para a gente. Então, acho que a campanha do Outubro Rosa veio tornar, assim, a ideia do câncer de mama algo que a gente consegue lutar contra. E falando justamente sobre a prevenção, é importante as mulheres ficarem atentas ao próprio corpo, né? Quais são os sintomas precoces do câncer de mama? Bom, os sintomas precoces do câncer de mama, eles podem ser facilmente diagnosticados no autoexame. Então, quando a mulher está ali para entrar no banho, né, antes, quando ela se despiu, olhar no espelho, tá, e perceber uma simetria. É lógico que nós temos uma mama diferente da outra, né, uma mama maior que a outra, uma mama mais em pé que a outra, isso é normal, né? Mas você conhece o seu normal. Então, quando você se olha no espelho e você percebe alguma simetria, alguma retração, alguma vermelhidão na região da mama, a presença, né, como se fosse, a gente chama de casca de laranja. Quando a mama está com aspecto de casca de laranja e a gente percebe a saída espontânea e não provocada de secreção por algum dos mamilos, isso é um fator de risco. Já no autoexame, né, que eu sempre aconselho que as minhas pacientes façam durante o banho, para aproveitar o sabonete, tudo isso, é importante a gente avaliar a questão da presença de nódulos, nódulos rígidos, nódulos sólidos, né? Esses nódulos, eles podem ser fixos ou não, e também a presença de nódulos na região das axilas e na região cervical do pescoço. E com que frequência, né, você falou e toda vez no banho, né, as mulheres devem realizar o autoexame e também a mamografia. Bom, o autoexame é uma coisa que a gente indica que as pacientes façam, assim, né, pelo menos uma vez no mês, mas você está ali todos os dias, né, se despindo, colocando um sutiã, experimentando uma roupa em frente ao espelho, então, esse exame, né, de se olhar e de perceber se tem uma coisa diferente, a gente fatalmente faz todos os dias, né, então, assim, não existe uma frequência para o autoexame, mas é muito comum quando eu chego no consultório, né, eu vou examinar uma paciente, eu pergunto, assim, você percebeu alguma coisa de diferente na sua mama? Aí ela responde não. Aí eu falo, mas você se toca? Aí ela fala não. Então, quem não se toca não percebe, né? A indicação que a gente tem hoje é que a mamografia seja realizada a partir dos 50 anos até os 69 anos e realizada bianualmente, ou seja, a cada dois anos. E, doutora, por que não é aconselhável mulheres abaixo dos 50 anos realizarem a mamografia? Acho uma pergunta super importante, porque quando chega nessa época do outubro rosa, né, parece que tem uma corrida desesperadora para se realizar a mamografia, né? A gente tem que considerar que abaixo dos 50 anos, quando a mulher não tem fator de risco familiar ou algum outro fator de risco que seja mandatório esse rastreio precoce, a gente pode fazer uma iatrogenia, porque as mamas das mulheres com menos de 50 anos, elas são muito densas, então elas podem dar achados falsamente positivos na mamografia, né? E com isso que a gente pode desencadear uma propedeutica, né, e que vá colocar até em risco a vida daquela paciente. E, doutora, você começou a citar aí sobre as mulheres que possuem o histórico de câncer de mama na família, né? Como que é o rastreio desse grupo? Bom, a primeira coisa é saber, né, até que ponto isso é considerado um fator de risco, né? Então, se você tem uma avó que teve câncer de mama aos 90 anos de idade, né, a história familiar, nesse caso, pesa pouco, porque quais são os principais fatores de risco? Ser mulher, porque o homem também pode ter, a idade, né, a idade avançada pelas próprias alterações do organismo. Então, nós consideramos que dentro da história familiar é quando a gente tem um parente de primeiro grau com menos de 50 anos de idade com câncer de mama. Nesse grupo de mulheres, geralmente a gente inicia dos 25 aos 30 anos com consultas anuais ou até mesmo semestrais ou 10 anos antes da descoberta do câncer naquele familiar. E, doutora, além desse, quais são os outros fatores de risco para o câncer de mama? Bom, antes de mais nada, ser mulher, né, e eu brinco falando isso porque homem também pode ter câncer de mama. Uma porcentagem muito menor, mas pode ter câncer de mama. Então, ser mulher, a idade, né, o próprio processo do envelhecimento, ele é um fator de risco para câncer de mama. Sedentarismo, que pela Organização Mundial de Saúde é considerado quando a gente faz menos que 150 minutos por semana de atividade moderada. Obesidade, né, que é uma epidemia que a gente está enfrentando hoje em dia, principalmente a obesidade na pós-menopausa, né, e o excesso e abuso de álcool. A gente também tem, carinho, os fatores externos, né, como por exemplo o excesso, a exposição ionizante, exposição a petróleo, alguns produtos químicos. E, doutora, o diagnóstico precoce aumenta a eficácia do tratamento, né? Sim, com certeza, né, quanto mais precoce a gente diagnostica, mais chance a gente tem, né, de combater ali aquele tumor, que provavelmente ainda vai estar no estágio inicial, então a gente pode dispor aí de radioterapia, quimioterapia, e aí uma cirurgia com uma margem de segurança maior. Hoje em dia a gente tem uma sobrevida muito boa, né, nos próximos cinco anos daquela paciente depois do tempo de cura. E em casos de suspeita ou diagnóstico do câncer, onde as mulheres devem procurar ajuda? Então, se elas fizerem, né, esse autoexame e acharem algum desses achados que eu mencionei, é super importante que as mamas sejam avaliadas por um profissional da saúde. Então, elas podem procurar o posto de saúde do seu bairro, né, ou o seu ginecologista, para terem as mamas avaliadas e aí seguir com o rastreio, mamografia, ultrassom, até mesmo às vezes a ressonância. Doutora, muito esclarecedora a sua entrevista, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E durante todo o mês de outubro, as prefeituras de Ouro Preto e Mariana estão realizando ações voltadas para a conscientização e prevenção do câncer de mama. No Instagram das duas cidades, você encontra a programação. E vale lembrar que na Primaz de Minas, a Casa Rosa oferece ações permanentes voltadas para a saúde da mulher durante todo o ano. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Música 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 Música